Eu duvido você ficar aqui desse vídeo até o final, é rapaz, estamos começando mais uma vez essa liga, essa liga não né, esse projetinho aqui de modo carreira jogador FIFA 23, já chegamos, vamos deixar bem claro que estamos prontos, que a gente nasceu pronto, você tá ligado né rapaziada, bora que bora que dá aquele treininho rapidinho de cria e só observando aqui já iremos iniciar com esse treino, olha só que jogador rápido, brincadeira Tá avançado aqui o vídeo, estamos concluindo aqui porque sabe, acabamos de subir agora, temos que treinar né, temos que mostrar serviço aí para o nosso treinador e mano, eu espero que dê tudo certo, vamos começar aí na liga L, como é MLS se não me engano, estamos aí no Los Angeles alguma coisa que eu também já esqueci o nome, temos aí aquele, vamos dar aquela avançada na hora agora, mano na hora, o que acontece? Tá tendo as últimas 10 horas aí de mercado né, então com certeza a gente não vai ser, ninguém vai querer contratar a gente, tá acabando, bora que bora, dale que dale, porque mais uma vez a gente vai dar aquela treinada aqui insana, porque mantém que treinar, senão pode dar ruim, pode dar ruim, porque a gente tem que mostrar serviço a todo momento, nossa como que lamentamento, e vamos agora para o nosso primeiro amistoso, vamos entrar com 56 minutos de jogo, e será que vai ser o suficiente para garantirmos aí um golzinho, garantirmos a vitória do time? Não sabemos, essas estão aí nossos objetivos, e aqui a gente vem chegando com o nosso primeiro toque na bola, Caio já pegou a bola, faz o passe para Chicharito, Chicharito faz o passe para Brugman, Brugman devolve para Caio, parte, bateu! Gol, gol, tá lá! É, já chegamos ali, estamos às ordens, torcedores, nós estamos às suas ordens, já conseguimos fazer o primeiro gol da carreira, topzera, abrimos o placar, saímos do banco e já abrimos um, um a zero né rapaziada, sabe que vai dar bom? Aí já vem o time adversário, temos que mostrar serviço a todo custo, uma bela dividida ali, opa, olha só, passei, que isso? Não, aí não bandeira, aí não tem como, tem que dar aquela reclamada, lá vem o time adversário, eita pena! Ele não teve pena de mim, nem do meu time, acabou fazendo já o gol de empate, cara, Chicharito rouba uma bola, esse é o momento certo, passamos, olha só, Chicharito já jogou, em velocidade caiu, vai batida, chutou ali o calcanhar do adversário, mas não foi o suficiente, o jogo está acabando, Caio vem com ela, vem com a bola, vem avançando, olha o cruzamento, será que é o gol? Não, não foi, acaba a primeira partida, nossa estreia foi um a um, mais um pouquinho de treino por aqui, porque sabe que tem que dar bom? Esse treino aqui é muito difícil, eu nunca consigo completar ele, é uma bosta, esse daqui é um dos treinos mais fáceis que tem no FIFA. Vamos dar aquela avançada? News of Boys, da Argentina, e já viramos titular absoluto, já inicia o jogo, olha só que veio um time do News of Boys, olha só que que é isso, milagre! O goleirão conseguiu defender e salvar a nossa pele, cara, esse aqui é um jogo muito complicado para a gente, nada está dando certo, já pegamos uma bola por ali, será que o primeiro drible não adiantou? Perdemos já a primeira bola, vamos para a segunda, nossa senhora, nada está dando certo aqui, é o nosso primeiro jogo de titular, e está dando ruim, olha só a chance, e depois que batida é essa? Depois dessa batida encontramos uma bola perfeita, que golaço! Gol! No nosso segundo jogo, dois gols, dois jogos, é artilheiro da equipe, se não é a gente ninguém faz gol nessa bodega não, olha só que golaço gente, para o início de carreira é um gol espetacular, vamos ser sinceros né? Lá na gaveta, gostosinho no azeite, primeiro tempo já acabou, finalizamos o homem, olha o homem, está parecido comigo? Você que me conhece, vê se está parecendo comigo, enquanto isso a equipe da News of Boys vem avançando, os caras querem o gol de qualquer jeito! Bond, é, aí vocês apelidam ele do que vocês quiserem né? Super Bond, James Bond, tanto faz, mas ele conseguiu salvar a primeira, mas não conseguiu salvar a segunda! Recalde conseguiu o gol do empate! Tudo igual, será que novamente iremos empatar e vem Caio de novo, Araújo, olha só, troca de passe, tic-taca, 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 será os 85, olha a chance do gol! Solta lá! O que que é isso? Ah, mentira! Nossa, e iremos fazer o outro gol cara, que vacilo, vem avançando News of Boys, já foi interceptado pela defesa, o jogo acaba 1x1 e a gente vai se despedindo por aqui!